Olá internautas, aqui é Lennon e vamos falar sobre a nova camisa do Internacional que abre discussão para avaliar um novo escudo ao clube gaúcho. Uma possível mudança no distintivo circulou entre torcedores e passou a ser avaliada internamente pelo clube. Qualquer alteração só poderia ser implantada a partir de 2023. Na matéria do jornal Globo Esporte, a repercussão positiva do novo terceiro uniforme do Inter trouxe um debate entre os colaboradores sobre o escudo do clube nos fardamentos tradicionais. Uma possível mudança no distintivo entrou em discussão nos últimos dias e a direção do clube levou ao tema para dentro do clube. A questão será estudada ao departamento de marketing e as demais instâncias de gestão do clube. Lançada no final de agosto, a terceira camisa do Inter foi usada pela primeira vez pelo time neste domingo na vitória sobre o Bahia. Além da cor em tom vinho, a principal novidade é o uso de um escudo do clube reestilizado sem as bordas ao redor das iniciais SCI. Entre laçadas, o mesmo estilo já era adotado em uniformes de treinamento e viagens. Por exemplo, vamos ver o que diz a matéria embaixo. Segundo Jorge Avancini, vice-presidente de marketing do clube gaúcho, o Inter estuda uma possível atualização do escudo para os próximos anos. O principal ponto de debate entre os colorados é sobre a largura na fonte da borda que aumentou a área branca e diminuiu o fundo vermelho. Tudo é possível. Estamos atentos a uma marca com a do Inter com 7 milhões de consumidores. A presença internacional, essa demanda surge por parte da torcida, uma grande parte não quer. Mas esse escudo foi feito para o centenário. Tínhamos o objetivo de ter o nome e a data da fundação. Precisávamos que a marca fosse conhecida, explicou. Apesar do debate nas redes sociais e do início do processo de avaliação interna, uma eventual mudança no escudo seria possível apenas a partir de 2023. Os fardamentos da próxima temporada já estão com seu design aprovado e a confecção das peças iniciadas pela Adidas em suas fábricas pelo mundo. É bonito esse atual escudo, mas o clube quer mudança e vai estudar com seus torcedores e dirigentes. Entre as ideias em discussão ou interestuda um ajuste no modelo do escudo atual ou até mesmo a doação de um novo escudo. O tema sobre a análise, até mesmo a participação dos associados, pode acontecer com a possibilidade de consulta ser feita aos sócios sobre qual modelo o clube deve adotar. Quando chegamos a um resultado passará por todos os níveis do clube. Precisamos ter um embasamento, uma mexida que represente o futuro do clube, que percebam a nossa história ao olhar para o nosso escudo. Marca não se mexe, sem estratégia, completou Avancini. A última atualização do escudo do Inter ocorreu no ano do centenário, com a implementação da borda ao redor do símbolo e a inserção de SCI Internacional. E o ano da fundação, 1909, medidas, segundo Avancini, para o nome do clube ganhasse maior destaque em um momento de muita exposição internacional. E para evitar incidentes do time, ser chamado de Porto Alegre, como aconteceu com a participação na Copa Audi 2011. É, vamos ver, tomara que seja escolhido um símbolo bonito, mas esse atual representa muito o clube gaúcho, né? Esperamos que não venha ter muita mudança. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Música 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 Música